Voltamos, agora sem problema nenhum, porque eu troquei aqui o aparelho. Mario Junior, me diz o seguinte, antes de nós darmos mais um giro, já mostramos na primeira live o quanto a Panificadora Santa Teresia se transformou, o que tem de gente aqui é brincadeira nessa inauguração, afinal de contas, comemorando a amizade como eu publiquei aqui, comemorando a alegria dessa nova, essa reestruturação, essa repaginada, que funcionaram pra caramba aqui hoje. Tem bastante, eu acredito que tem em volta de 55 a 60 funcionários. Uma média de 60 funcionários? É muita gente, hein? Eu particularmente já estou aqui há 12 anos. 12 anos? Alguns intervalos, esses 12 anos, alguns intervalos. Estou aqui fazendo o melhor da música sertaneja toda sexta. É isso que eu queria saber, eu quero que você fale pra mim do teu peixe. Você canta aqui, é só fim de semana? Como é que você faz? Só sexta e sábado. Sexta e sábado tem música ao vivo? Música ao vivo, tem música sertaneja. Bom, legal aí, tem que combinar um dia pra vir dar uma palhinha aí pra gente mostrar você dando esse show aí ao vivo pra galera que acompanha as lives. Mas assim, a planificadeira é muito completa, as pessoas podem até fazer refeições aqui, né? Pode vir fazer refeição, fazer o seu café da manhã, fazer o cafezinho da tarde, sua reunião, seu happy hour, a gente já mostrou ali, nós vamos mostrar de novo. Vamos, vamos, vamos. Aquela parte ali que dá pra fazer a reunião. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, mostrar aqui onde, pronto, agora a vida tranquila. Essa parte aqui é a parte da planificação, se você olhar aqui, você tem uma variedade de produtos. É muito grande, gente. Seu café da manhã, café da tarde, seu dia a dia, às vezes, né? É muita coisa, gente. Para as pessoas que vêm, às vezes, aqui, precisam de alguma coisa rápido, né? Não tem tempo de ir no mercado, você tem aqui uma variedade aqui, ó, pra você. Ah, tem aqui iogurts, da noite, é verdade. Os frios aqui, queijos, presuntos, sucos, salsicha. Se você olhar ali, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, nossa, tem muita coisa, hein? Você tem muitas opções aqui, atende com certeza a todo mundo. Piau de ano agora chegando ali. Ah, não, peraí, peraí, isso aqui. Deixa eu gostar isso aqui. Não, 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 não. Então você que tá fazendo aniversário, tá fazendo algum tipo de comércio, pode experimentar, aqui com certeza tem os melhores gols que você tem aqui. Cara, olha esses gols aqui, incrível, hein? Show, por que mais? Aqui tem o vinho de tempo. O que for? Do primeiro mesmo. Aqui você tem uma variedade, de repente, às vezes você precisa daquela coisa do dia a dia, com detergente, um... Não quer botar frio no mercado, tem aqui. Você vem aqui, na padaria Sant Teresinha, você vai encontrar. É verdade, tem muitas opções aqui, ó, de... E vocês trabalham com produtos de muita qualidade, olha isso aqui, ó. Dá uma olhada no santo. Manda aí. Ah, não, cara. Bateu aquela fome, tá com tristeza de vinhozinha, dá uma olhada nesse santo. Cara, eu vou levar os entrevistas pra casa. Minha mulher falou que vai se eu não levar pão aqui na padaria. Tem uns donos aqui diversos. Ela vai me bater... Nossa. Os preços são acessíveis, não são o preço. Muito bom, é isso aí. De qualidade. E é tudo fresquinho. Com certeza. É tudo fresquinho, gente. Tem a torta de molango que a gente já mostrou aqui. Já mostrou, vamos mostrar de novo nesta live aqui, pra as pessoas entenderem que a panificadora Sant Teresinha, com essa repaginada, essa reinauguração, que é isso aqui, cestas também pra montar, ó. Olha que legal. Boa, boa, vem cá. Vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá uma passada rapidinho aqui, pras pessoas entenderem as opções e a variedade. Muito bem, tô vendo que tem as coisas aí, precisar de tomar um shopping, rolar as saqueiras. Caramba, cara. Que show. Que é isso, ó. Que é isso. Pode passar, pode passar. Os condimentos todos. Aqui você tem, ó, suco, você tem azeite, você tem café, você tem café, você tem café. No dia a dia, no dia a dia, você encontra tudo, aquela imparificadora Sant Teresinha, e olha. Aqui é a parte da copa, ela mostra a parte da copa. Ah, ama. Olha, aqui, ó. Olha ela aqui no chope, aqui no meu. Olha isso, cara. Sai um chope de geladinha aí, agora, ó. Tira um chope de geladinha, ele vai tirar um pra gente mostrar. Olha lá. Bebe, eu não posso beber, então vou dirigir. E esse chope aqui, eu não vou pagar, porque é de graça. Cortesia? Você vai beber, vem de sua cadeira pra nós. Ó, vou mostrar aqui o pessoal, vocês estão na transmissão ao vivo aqui. Esse chope aqui. O que vocês acham da padaria Santa Teresinha? Melhor da região, mais moderno, tradução. Então, vocês já são clientes há quanto tempo? Há mais de 10 anos. Ah, é muito tempo, hein? É muito tempo. E o... Esse aqui é com a barriguinha de chope. Espera aí, vou mostrar aqui, ó. Gente, são clientes aqui da panificadora. Outro cliente aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Quem não é serente do dia hoje. Aniversariante do dia. Meu filho. Há quanto tempo você é cliente da padaria Santa Teresinha? Há 15 anos. Pode passar bem, que a gente ir passar ali. O que você acha da padaria? Melhor 10, hein? Tá muito bom. Isso é uma reforma. Melhorou pra caramba. Não era bom, agora tu já é melhor. O que era bom, ficou muito melhor. É o aniversariante aqui hoje, pelo ano novo com vocês hoje. Cadê o aniversariante? Ah, aquele menino é aí, ó. Vem cá, aniversariante. Vem cá, já deram o presente desse aniversariante, não? É aqui. É hoje? Hoje? Tirou foto com homem de ferro. Show, né? Tio pra teto. Os personagens da Disney, aí, todo mundo aí, né? E aí, mas tem o chopeio das bikes aí, das bicicletas. Quem sabe ele vai ser o meu... Cadê o chopeio? Vai tirar o chopeio ali, já tirou lá. Pega aí que eu quero ver você tomando esse... Tá aqui, ó. Pronto. Toma o chopeio gelado. Pera aí. Isso é pra quem pode, não é pra quem quer não, tá? Olha só que show. Tá com vontade? Tá com calor? Tá com vontade de tomar um chopeio geladinho? Passa a vontade não. Vem aqui, na Santa Terezinha. Top, hein? Com o pessoal aqui. Não, obrigado, obrigado. Já tava me oferecendo. Ele não pode porque ele tá trabalhando. Eu não posso. Mas vem cá, vamos lá. Eu tô meio trabalhando. Tô meio de folga. Mas o trabalho dele é esse. Eu vou cantar ainda hoje, hein? Vai cantar hoje? Eu só não sei como. Talvez eu reje algumas letras. Você sabe o que a gente tá mostrando hoje aqui aquele cara ali, meu amigo, Albergone, gente boa demais. Trabalha na Torre Alta Linsantos. Vem cá. A gente tá mostrando aqui esse movimento, a variedade de opções de comida, pizza, lanches, doces, saudades, é muito grande. Com certeza. Eu fico trabalhando com 14 de crédito aqui, ou seja, facilitando pro cliente. Se você tá aí em casa assistindo agora e tá aqui na região da Paia Grande, fala caramba, como a Santa Teresinha mudou. E tá vendo esse chope gelado aqui, Passa a vontade não, vem pra cá não. Pode vir. Você não vai passar a vontade. É chope, cerveja gelada e variedade de cerveja. Vamos pra fora, vamos passar aqui, Vem cá. O que você quer fazer? Eu queria mostrar copo. Bora, vou mostrar agora. Vou mostrar agora. Tô vendo ali, passando ali com umas porções Gente, é reina o coração, é esse mesmo. É uma festa isso aqui. E tem muito... Olha aqui, tudo bom, meu amigo? Aqui, tá todo mundo aproveitando. A gente na padaria bastante tênis. Há muito tempo? Opa, nós fizemos uma reforma aqui. Parabéns. Ficou incrível, ficou muito bom. Parabéns. Show de bola. Aqui é a parte da copa. Deixa eu mostrar aqui a copa. Deixa eu mostrar aqui a copa. Na parte da copa aqui, o pessoal também tá bem organizado. Além do movimento que tá demais hoje, eu tô vendo que o pessoal não perde a linha não. Pode passar. Pode passar. Pode dar vontade. Pode dar vontade. Quer passar? Não, ele quer falar com a gente. Vamos voltar aqui. ao lado do meu amigo, o Mário, está aqui. Eu vim e crescer. Entendeu? Não, mas a gente tá aqui pra falar na padaria Santa Teresinha. E fico feliz. Fico feliz. E dele também, por que não? De vê-lo, de vê-lo, gente que está continuando sendo amigo. E aí, eu sou da padaria Santa Teresinha. Cliente há quanto tempo? Ó, aqui, eu sou cliente há mais de 5 anos. Minha mãe. Pensa nos antigos que eu perdi. Ah, né? Bem antes da... Há mais de 5 anos. O que você veio pra falar hoje da padaria? Dessa reforma? O que você achou? Como é que você achou? Como é que você resume tudo isso que está acontecendo aqui hoje? Olha, eu acho que pra Praia Grande é uma coisa que faltava. E agora nós temos um lugar conchegante. Ainda mais do lado de um artista. Que é o Mário Jorge. Que, ó... Muita gente chama ele de Mário Sérgio. Eu falei, agora é um pouco eu também chamei. Quando você tiver a dor de cotovelo, vem ao lado dele aqui. Vem pra ele cantar música. É, dá uma olhada aqui. Deixa eu mostrar aqui. Parabéns. Ó. Chupo natural. Muito bom, hein? Muito bom. E a reunião de negócio, tá aqui, ó. Tá incrível isso. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos encerrar lá fora. Vamos encerrar lá fora. A gente pode sair por aqui? Vamos lá, vem cá. Aqui, ó. Vamos por aqui. O Mário Júnior tá vindo aqui agora. e eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Tá aqui, ó. A quantidade de pessoas... Mário, diz aí. Essa aqui é a parte de fora da bandaria. A gente mostrou na primeira live, hein? Essa é a parte do final de semana. Tô vendo ali que tem as churrasqueiras, tem lugar que a pessoa tá comendo pizza também. É incrível. Manda aí. toda sexta e sábado é desse jeito que você tá vindo aqui. Muito bom. E hoje é quinta? Hoje é uma quinta-feira. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Santa Teresinha. Nossa, a bicicleta pra caramba aqui. Nós vamos fazer os últimos sorteios agora. De meia, meia hora tem sorteio. Mas é o seguinte, pra quem não... E tem muita gente de Santos, tem muita gente de São Vicente, muita gente de Guarujá, Mongaguá, que vem aqui na madaria de Santa Teresinha por ti um ser bonito. Até porque, não só que a gente não aborou a luz. Porque eu acertarei aqui de primeira. Vai vendo. Além de você curtir uma boa música, tudo, tudo mesmo que você precisar pra sua casa, você vai encontrar aqui na Santa Teresinha. Com certeza. Né? Traz a família pra comer aqui uma porção. O lugar é de faça-acesso. Vamos dar uma olhada aqui. É incrível. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar a parte de fora. Vou mostrar essa outra parte aqui, ó. É... Você tá vindo junto com a gente? Mas olha só. Essa aqui é a parte de fora que ele falou. É... Onde o pessoal se reúne. Olha o que tem de presente aqui, ó. Olha o que vai de lá. É muita gente. Vamos fazer uma live ali no cantinho. Vamos ali no cantinho. A gente aproveita e encerra essa transmissão ao vivo deste lado de cá. E aqui, ó. É muita gente que tá acompanhando a gente. E nesse lado aqui eu quero mostrar um apanhado geral, né? Da planificadora Santa Teresinha. Pra as pessoas entenderem. Vamos ali aqui, desse lado aqui. Vem cá, vem cá. Pra as pessoas entenderem o tamanho dessa estrutura que vocês têm aqui à disposição de toda a família, na verdade, né? Com certeza. E olha lá, ó. Tá vendo ali de fundo, gente? Agora eu vou virar a câmera só pra mostrar pra vocês. Nós estamos aqui. Essa aqui é a Presidente Kennedy. Número 5799. Vocês encontram aqui. Ficou linda, hein? A planificadora Santa Teresinha. Ficou linda. E tem espaços incríveis pra toda a família. Pra todos os gostos. Pra quem quer comer uma pizza, pra quem quer comer uma porção, pra quem quer fazer uma reunião de negócio. Os peixes de carne, frango, medarão de frango, medarão de carne, casta, limpeza. Legal, assim, hein? Além dessas opções que você está falando aí, de espetinho e tudo mais, sabe o que me veio à cabeça? As pessoas que estão assistindo agora não precisam ter trabalho nenhum em casa. Ela vem aqui, tem tudo. Inclusive, até o café da manhã ela pode comer aqui. Com certeza. Tem bolos, tortas, doces, salgados. Tem tudo aqui na Santa Teresinha. Tem grande. Mario, eu quero... É verdade, ó. Toda aqui, né? Toda sexta, sábado, ela faz ali. Vem pra cá, vem pra cá. Eu quero curtir um negocinho mais tranquilo. É, vamos com o vivo ambiente aqui. Só vem pra cá. É mais do que eu falei. Tranquilo, ambiente familiar. Mais de 12 anos. É verdade. Nunca teve uma briga aqui. Muita nada. O ambiente é super tranquilo, familiar. Só posso falar de... Não tenha dúvida. Afinal de contas, teve até cliente aí que falou que já frequenta mais de 25 anos. Mais de verdade. Já frequenta... Você vê, antes dos atuais proprietários. Antes desse atual, do antigo, Vai ver quanto tempo. Uma pessoa da região... Bom, o atual proprietário acho que tem 8, 9 anos na padaria. E tá à frente. Eu tô desde o antigo proprietário. Você falou de 12 anos. Antes dele aqui ainda. E o ideal é que você veio de lá pra cá e cada vez crescendo junto com esse pessoal que tá transformando aqui. Isso aqui é benefício pra todo mundo. Não, eu faço questão de falar porque são pessoas que realmente se preocupam com a qualidade do que vai servir pro cliente. É verdade. E tudo mais. Eu gosto de deixar bem claro, a gente vai encerrar na gente aqui, mas com a padaria panificadora de fundo, pontos importantes que eu quero destacar. Gerando emprego. Com certeza. Fomentando aqui a região. Gente pra caramba vem aqui de vários bairros e de outras cidades, como ele falou. Não, como a gente canta aqui há bastante tempo, a gente conversa com as pessoas e fica sabendo. Então, assim, a gente tem gente que frequenta aqui do Guarujá, a gente tem gente que frequenta aqui de São Vicente e tem gente que frequenta aqui de... De Mungaguá. De Mungaguá. E, ó, de Santos. Tem gente que desce todo final de semana de São Paulo, pra curtir aqui a música sertaneja. São Bernardo, pra vir aqui curtir a música sertaneja. Pra curtir a música sertaneja. Sem conversa nenhuma, isso é realidade. Vem conferir o que ele tá falando e, ó, tem tudo isso aí pra você. Tá bom? E outra, faça o acesso, porque como ele falou, o pessoal que vem do ABC de São Paulo e tal, é a pista direto, já chega aqui rapidinho. Pegou ali a Expresso... A Expresso Sul. Roberto Palmeiras, que é a marginalzinha. você pega a primeira... O primeiro retorno pra Vila Tupi. Exatamente. Você vai descer na... Você vai vir da direita, vai passar por baixo do meio do outro, vem, tá bom, chegou aqui. Fácil pra caramba. Quase em frente ao INSS da Vila Tupi. Simples, não tem o que errar. Você for jogando o GPS, já era. Valeu, parabéns. Obrigado. Eu vou ter um prazer de te mostrar, meu amigo, você cantando aqui. Vou fazer uma transmissão ao vivo e mostrar o Mário Júnior cantando aí, dando um show pra você que gosta de um bom sertanejo. Vem prestigiar, vocês vão curtir. Ainda dá tempo, daqui a pouco eu vou começar a música. É isso aí. Eu tô tomando um choppinho, mas ainda... Aqui hoje vai passar da meia-noite. Se eu errar alguma letra, o Davi Rangel vai me ajudar. Opa! Vai estar do meu lado. Sucesso pra você e pra essa família maravilhosa que é a panificadora Vem conferir a padaria Santa Terezinha que vale muito a pena. Valeu, gente. Vem pra cá, todo mundo convidado. Fiquem com Deus. Bom Natal pra todo mundo! Feliz Natal, gente. Vem pra cá que a sua C também tá aqui na panificadora. Com certeza. Obrigado, Mario. Valeu.